Nesta sexta, você vai curtir a história de uma jovem que cresceu sem saber que era a rica herdeira de um trono. Eu? Uma princesa? E de uma hora pra outra, sua vida se transformou num divertido conto de fadas. Eu vou te ensinar a andar, falar, sentar, comer e a se vestir como uma princesa. O Diário da Princesa, com Julie Andrews, nesta sexta, na Sessão da Tarde. Eu sou dentista e sei o que é sofrer com a sensibilidade nos dentes. Algo gelado me dava medo só de pensar, mas eu achei a solução. Eu uso todos os dias Colgate Sensitive Multiproteção. Ele alivia a dor da sensibilidade e também oferece toda a proteção que meus dentes e gengivas necessitam. Eu nunca pensei que algo tão gelado me daria momentos tão bons. Colgate Sensitive Multiproteção. Máximo alívio e proteção completa para todos os dias. Eu escolhi e recomendo. Colgate, a marca número um em recomendação dos dentistas. Você não acha um absurdo derrubar uma árvore só para saber o que vai passar na TV? TV é ter guia de programação na tela. TV é adesão do ponto adicional grátis. FIG 400411. Sky. TV é isso. Chega o dia do casamento de Madalena e Trajano. Essa foi a surpresa que eu te preparei. Você está se casando de branco na igreja da sua cidade como você sempre sonhou. Nesta sexta, desejo proibido. Como é gostoso fazer minhas compras aqui. Linguiça Calabranza, Ceara, quilo 4,97. Épsil Guaraná, Antártica, 2 litros e meio, 2,39. Antártica Latos Colum Gnec, 89 centavos. Multimarket. Todo dia é o menor preço para você. Vista ao novo. Coleção Oton Wernherner Lider. A sua chance de descobrir o seu poder de compra é agora. Veirão o poder Chevrolet. Neste fim de semana no estacionamento do Shopping Nova América. Aqui você vai encontrar o Chevrolet que você procura pelo preço que você pode pagar. A Celta Flex Power 2009 com ar de fábrica por apenas 299 mensais. Prisma 1.4 Equino Flex 2009 com ar de fábrica por apenas 399 mensais. Veirão o poder Chevrolet. É só este fim de semana no estacionamento do Shopping Nova América. Linha amarela saída 5. Não perca. Florinha bonitinha do cabelo dourado. Morena toda linda de caixinho enrolado. Neguinha apanhada do cabelo de molinha. E de atifranjinha, chefe, flor e marisa. Toda brasileira quer inspiração da gente. Percebe nosso amor e uma zaleia diferente. Toda brasileira quer inspiração da gente. Percebe nosso amor e uma zaleia diferente. Tem uma zaleia diferente para cada mulher desse país. Mulher brasileira, a grande inspiração da zaleia. Promoção 1 centavo no Mega Abril Extra. Não perca. Molho pomarola, só 99 centavos. Compre 3 unidades e com mais 1 centavo leve o macarrão Adria. Mais barato, mais barato, mais barato. 2008 na Globo. Tem a volta do Globo Repórter. Saúde. Você escolheu o tema da nossa volta às noites de sexta. Por que engordamos tanto? Remédios da natureza. Universidade revela quais os sete alimentos que podem evitar as mais graves doenças. Hoje, depois de duas caras, na volta do Globo Repórter.